Se liga o sono que eu te falo, para com essa besteira Onde MC já que passa, atiça as fofoqueira Para com esse caô, novinha então vê se cresce Enquanto o recalque aumenta, só me fortalece Para de ti-ti-ti, para com blá-blá-blá MC já que chegou, perreio pra escula chá Eu tô pesada de grife, teusados tentação Portão do soja portado, chamando a atenção Eu vivo na ousadia, não vivo pra comentário Hoje eu tô de R1, amanhã eu tô de Camargo Tô de Camargo Tô de Camargo Lá na minha quebrada, eu virei a sensação Novinho, novinho tá maluco, tendo condição Então se liga no papo, não marca um bobeira não Eu sou um novo talento, deusado ostentação MC já que que chegou Tá botando, tá botando, tá botando pra quebrar Tá botando, tá botando, tá botando pra quebrar Tô pesada na pele de grife, usando caps pra terminar MC já que que chegou Mamando pra geral Sou a mulher do poder Tô novinho, passa mal 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 Obrigado.